A CIDADE NO BRASIL Música Existe 35% de chance, segundo os médicos, de dar certo. Ou seja, a maior chance é de não dar certo. Tanto é que a maior parte das pessoas que fazem fertilização in vitro, não dá certo. E no nosso caso, não deu certo. Então a gente fez a primeira tentativa, não deu certo. Aí a gente fez a segunda tentativa, não deu certo também. E aí a gente falou, e agora o que a gente faz? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tenho a zoospermia, o que é isso? Existe uma total ausência de espermatozoides no meu sêmen. Então, eu, obviamente, fui me aprofundar nisso junto com a Migueri para saber. Tem alguma saída para esse processo, para a gente conseguir ter um filho biológico? A fertilização in vitro é um procedimento bem caro. Ele não é barato, então você tem que guardar bastante dinheiro para poder fazer esse investimento. E a gente guardou dinheiro por um ano. Nesse processo de guardar dinheiro, a gente conversou um pouquinho sobre o que a gente faria caso não desse certo essa primeira tentativa. A gente falou, a gente vai ficar tentando indefinidamente, porque tem muita gente que tenta sete, oito, dez vezes até que a coisa dê certo. Tem gente que tenta menos vezes e a gente falou, o que a gente vai fazer? A gente falou, olha, a gente vai tentar a primeira vez e aí se a coisa não der certo, a gente vai tentar o processo da adoção. A primeira incerteza que a gente teve na nossa vida foi, como é que a gente vai fazer essa fertilização in vitro, sendo que uma fertilização in vitro, 60% dos casos é que não dá certo. Então, assim, já tem uma incerteza de, cara, a gente vai investir um dinheiro muito grande nisso, é para não dar certo. Então, foi muito pensado, muito avaliado também, mas mesmo assim a gente falou, vamos tentar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. para os Estados Unidos. Música I'm afraid that my husband will lose his life because of his work. He's a dentist. When everybody has 6 feet social distancing, he only has 30 cm. So it's a high-risk group that he's in. And the same thing like me, if I were to work in estates, I was a nurse. And for my husband and I to look into the COVID-19 situation, if he goes down and I go down, who's going to take care of my two kids? So we had to make a decision that I take the kids back to Taiwan. And then he continues to stay put in Southern California and work and support a family. And then we came back to the process. We did one. We got a positive result, but I had a spontaneous abortion one month later. So we, once again, brought all the issues of uncertainty, the fear. I felt a pain. I felt a pain. I felt a pain. My health was very debilitated. So the milk also got a feeling. I was like, really, we need to go through all this? And so. Toda vez que a gente conversa sobre adoção, muitas incertezas surgem, claro, na nossa cabeça e no nosso coração. Principalmente no meu, acho que do Leite também. É que aqui no Brasil, você não tem o contato com a criança antes de você ser selecionado pela equipe judiciária do Brasil para você adotar aquela criança. Então, você escolhe, você preenche vários papéis, vários filtros de como seria o perfil, talvez, da criança que você desejaria adotar. E em cima desses dados, eles escolhem a criança ou da sua região ou de qualquer região aqui do Brasil. Então, a primeira incerteza que a gente tem no processo da adoção é quem é que vai vir, que tipo de criança vai ser, quais os traumas que essa criança vai trazer junto com ela. Como é que vai vir essa criança para você cuidar? Ela vai vir com alguns traumas? Vai ser uma pessoa que, uma criança que foi abusada sexualmente? Vai ser uma criança que, infelizmente, teve contato com drogas? Onde a mãe, quando estava grávida, utilizou crack, cocaína? E essa criança vai vir para a sua casa nesse estado e você vai precisar trabalhar com ela sobre isso? Vai ser uma criança que, por mais que você tenha dado todo o amor e carinho, afeto na criação, ela vai crescer e se desenvolver sem amor por você? São todas essas inseguranças que causam e que podem acontecer, sim, num processo de adoção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o que é isso? A horse! Muito bom! É um horse! Você está na terra? Você está na terra? Você está na terra? Yami, Yami! O que é uma árvore! O que é uma árvore! O que é uma árvore? O que é uma árvore? O que é uma árvore? É um bom! Eu tenho que ver se a covid-19 vai se descanso. Se eu voltar para os Estados Unidos, ir para os pais e estudar, eu não vou poder ensinar. Mas se eu fosse tão ruim, eu vou ter medo de nossas vidas, então eu vou ter que estar em Taiwan. Então, eu não sei. Eu me desculpe. Então, eu vou ter que ver se a árvore! Sendo bem sincero, eu não sinto medo nessa situação. Não sinto. Por quê? Porque ainda que seja incerto, e a gente não sabe se a gente vai ter filho biológico ou adotivo, pode ser que a gente nunca tenha filhos, eu não tenho medo porque eu tenho uma convicção muito grande de que Deus está à frente disso. E isso não me dá medo, isso me dá segurança. Saber que Deus está à frente tira todo o medo de mim. Lógico, eu não sei exatamente o que vai acontecer, e daí vem a incerteza. Mas no meio dessa incerteza eu tenho a segurança de que Deus está à frente. E isso me dá tranquilidade, me dá paz, mesmo sem saber o que vai acontecer daqui pra frente. Olha que legal! Olha que legal! Vem cá! Tá cansado? Pronto, pronto, pronto. Quando a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente vive o presente. Então hoje, eu e o Leite, nós vivemos o presente. Quando eu não sei o que o futuro aguarda, o futuro reserva, eu geralmente tenho a tendência de conversar com Deus por meio da oração. Porque eu acho que é isso que dá a certeza, mesmo no meio da incerteza. Então, o que vai acontecer? Eu não sei. Deus, como eu não sei o que está lá na frente, cuida do meu caminho, porque o Senhor sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu não sei. Então, vai guiando os meus passos pra que onde eu chegar, eu veja que o Senhor me conduziu até ali. Tem uma frase que eu vi um tempo atrás que eu achei muito boa, que fala assim, coloque tudo nas mãos de Deus e você vai ver as mãos de Deus em tudo. Eu acho que é isso. Quando você entrega todas as coisas, todos os seus planos, todos os seus projetos nas mãos de Deus, Ele vai estar presente em todos eles, ainda que você não saiba exatamente qual vai ser a resposta disso lá na frente. Mas você tem a certeza de que Ele está conduzindo tudo. E mesmo que eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu aprendo a acreditar em Deus mais, Ele vai levar meu marido e me levar, levar minha família em ambos lugares. Eu não posso fazer nada para o meu marido, mas eu posso orar para o meu marido. E eu sei que quando eu orar, Ele tem a melhor pessoa que Ele tem a melhor pessoa que Ele tem que ter, que é Deus. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas quando Deus está por ele, eu sei que Ele pode fazer coisas ótimas. Eu não sei sobre amanhã. Mas eu sei que Ele vai levar meu marido, mas eu sei que ele vai levar meu marido, mas eu sei quem é amanhã. Quem é Deus. E eu sei que Ele vai levar meu marido e me levar meu marido e eu sei que Ele vai levar meu marido e me levar meu marido. E eu sei que Ele vai levar meu marido e me levar meu marido. Sendo bem sincero, eu acho que quando você vive uma situação de incerteza, como é a nossa em relação a ter um filho, você se preocupar não acrescenta nada. É realmente depende de como você vive sua vida diária. Se você tem a fé, você pode manter a conta. E durante essa incerteza, você vai manter a conta de Deus e Ele vai te ajudar a ver a claridade de coisas. Então você pode mudar de conta. Então, é meu ponto de vista. Acertei em Deus com todo o seu coração e Ele vai te ajudar. 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 E ele vai te ajudar.